Que é um site bem estruturado, que você vai com certeza encontrar o seu seminovo e olha, vai avaliar o seu seminovo também, é beloscar.com.br Com certeza, tem uma equipe só para atender o cliente que entra no nosso site, manda o e-mail, acessa, é rápido, fácil e você vai ter um retorno garantido. Com certeza, e você quer uma grande oferta, e isso a Belos tem bastante. Polo 2010 1.6 completo, com ar, direção, vidro, trava, bem novo esse carro, cliente que quer comprar um Polo tem que vir conferir. Estou fazendo esse carro por apenas R$ 32,900, Ana Paula. Eu vi um branco lá atrás que está lindo também, é melhor você aproveitar. Agora um Peugeot. Peugeot 307 sedã, 2007, modelo novo, 1.6 completo também, condição imbatível nesse carro por apenas R$ 26,900. Aqui você tem variedade, olha, tem uma BMW, tem um Peugeot conversível, mas a gente vai falar dessa EcoSport. EcoSport 2009 XLT Freestyle, também super completa, estou fazendo esse carro aqui por apenas R$ 36,900. Lembrando que no site beloscar.com.br você encontra mais de 230 ofertas. O endereço daqui, Rodrigo? Mário Tourinho, número 2101. Telefone? 3026-6404. Vem correndo aproveitar, é pra você. beloscar.com.br, aproveitar.